E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é sobre a pós-doença de filhas de Silvio Santos fazem um apelo ao pai que atende desejo e não volta para o SBT. Vejam só, o apresentador, o Sr. Abravanel, mais conhecido desde o início de sua carreira pelo nome de Silvio Santos, é um dos comunicadores mais amados de todo o Brasil. Ao longo de uma extensa jornada nas telinhas brasileiras, o famoso conseguiu conquistar uma grande legião de admiradores por seu trabalho e jeito descontraído. Silvio passou grande parte de sua vida apresentando programas em sua emissora, o Sistema Brasileiro de Televisão, mas no último mês, o Homem do Baú tem se mantido longe das gravações das atrações dominicais. Há cerca de três meses, Silvio Santos foi infectado pelo Covid-19, doença que tem tirado a vida de muitos brasileiros e também internacionais, e se afastou dos palcos de sua emissora para se cuidar. O apresentador não ficou muito tempo no hospital e preferiu terminar sua recuperação em casa, ao lado da família. Diante de sua idade e fragilidade, Silvio pertence a um grupo de risco da Covid-19. Recentemente, suas filhas, que atualmente comandam os programas que antes eram apresentados pelo comunicador, pediram para que ele não voltasse aos estúdios do SBT. A medida seria para que Silvio, que tem agora 90 anos de idade, não voltasse a ficar doente. O apresentador, de acordo com um colunista muito importante, acatou o desejo de herdeiros e dispensou os dias de gravação que estavam marcados para a última quarta-feira e a próxima sexta. Silvio já tomou as três doses da vacina contra o coronavírus. Já neste momento, não há data prevista para que Silvio Santos voltem a gravar os programas que estão entre os carro-chefes do SBT. Olha aí, galerinha, o que você acha sobre isso? Você está feliz que o Silvio Santos está fora da televisão ou você está triste? Deixe aí nos comentários, compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!